Tu é de Recife, né? Não, eu sou de Belém. Mas eu sei que tu acha que é a mesma coisa. No final, eu tô do Baiano. Tô brincando. Porra, teve a parada do Nordeste aqui no... Foi mal, foi mal. Não devia estar falando disso. Foda-se, né? Foda-se. Porque eu também tive problema esse ano, então... Por quê? Por quê? O que que rolou com ti? O Nordeste também, mano. Eu tenho um bom medo. Matuno, Matuno é Nordichino, porra. Eu sou nortista, galera. Eu acabei de falar pra vocês. Ah, não. A verdade. Caralho. Caralho.